Opa, vamos só o pó, hoje foi tirar o pó, tiramos o pó, tirei né, a janela, retiramos o pó, olha, está no ponto de tinta já, ó, filizinha, e o pó já foi, ó, tiramos o pó já, tirei né, aí, esse pontinho tinha um buraquinho, ele ficou, e aqui, só, o resto, só tinta, ó, e um negocinho que ficou ali, ó, ficou bem aqui assim, ficou bem aqui assim, mas, agora deu um sacão grandão, agora amanhã, e arranha na pintura, né,